Atenção, quem sabe dança comigo, o dedinho pra lá e pra cá, e aí a gente vai girando Que coisa linda, é muito fácil, misturou, agora tá tudo misturado, viu meu pastor Mão pra cima, no beat que te faz glorificar, chama a galera, manda o passinho, vem dançar Minha alegria vem do coração, movimento santo, ao som do paredão Minha alegria vem do coração, movimento santo, ao som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente, som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade Mãozinha no céu e bate uma na outra Respeite menino E aqui só tem crente lavado e remido pelo sangue do torneiro Vamos embora Eita Jesus Cristo de Nazaré Vem na fé Mão pra cima No beat que te faz glorificar Chama a galera E manda o passinho, vem dançar Vem a alegria, vem do coração Do movimento santo, ao som do paredão Vem a alegria, vem do coração Movimento santo Vem na fé E vai entrar na mente, vai Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Sol de qualidade, bolsinha pro céu Balança, pro lado, pro outro Eita, glória Como se mora, meu Brasil Grande Edson Deus ali Não havia por nasirinho aí Glória a Deus